O senhor acha então que a gente resolve a guerra com guerra? Opa, você quer combater um crime lá no Morro do Janeiro com flor, com flor, com beijinhos? Tenho certeza que se você quiser, eu arranjo junto com a Polícia Militar pra você fazer uma incursão lá. Corte rápido. Faca. Estramontina.